Um dos ônibus só pôde ser retirado cerca de cinco horas depois de ter caído no buraco. A cratera era tão profunda que o solo abaixo do veículo precisou ser aterrado antes. O primeiro acidente aconteceu por volta de cinco e meia da manhã, quando este ônibus foi praticamente engolido pelo asfalto que cedeu. Uma hora depois, a cena se repetiu com outro coletivo. Seu Josimar, assim como outras pessoas que passavam na hora, ficou assustado com o que viu. Eu vi o ônibus parado aqui, aí começou a aceder devagarzinho. Aí a gente correu, pôdei, não cair sobre a gente. As crateras se formaram sobre uma rede de esgoto que estava sendo feita pela Cezan na rua principal do bairro Bela Vista, em Cariacica, há cerca de um mês. A finalização do serviço estava prevista para hoje com o asfaltamento do tricho. Ontem, a empresa efetuou a compactação. Nós não tínhamos problemas nenhum aqui na região e liberamos o trânsito e estava programado o asfalto para hoje. Ocorreu que nessa noite, na madrugada, houve um vazamento de água numa tubulação de cinco centímetros de diâmetro e que acabou carreando essa água para dentro de toda a vala e causando esse transtorno no solo. O problema todo aconteceu do outro lado da rua, por onde passa um cano de abastecimento de água. De acordo com testemunhas, esse cano teria se rompido por volta de meia-noite e passou a madrugada inteira jorrando água. O resultado é esse aí que vocês podem ver. 28 dias de trabalho, literalmente, jogados no lixo. Veja a facilidade com que a máquina retira a parte do solo e a quantidade de lama que se formou por debaixo dele. Moradores colocam a culpa na qualidade do serviço realizado no local. Eu acredito que seja obra mal feita, porque já tem uns dois meses que está essa perturbação aqui. Todas as crianças chegam atrasadas, todo mundo chega atrasado no serviço. Outra coisa, eles tapam a noite de manhã, eles vêm e abrem novamente. Eles tapam a noite de manhã, eles abrem novamente. A gente fica até três dias sem água. O estrago provocado pela infiltração assusta também os comerciantes, que passaram todo o período de obra no prejuízo. O medo é de que a situação se repita. Surgia bastante poeira, sujava todas as lojas. O cliente em si, ele não parava o carro dele aqui. Nós tomamos prejuízo no decorrer de um mês. Nós esperamos que agora a Cezan venha e resolva esse problema e que traga uma obra perfeita. Perfeita no Brasil, completamente difícil. Vejo que a camada de asfalto aqui é muito pequena e a compactação foi mesmo fraca e podia ser uma coisa bem melhor. Mas, de acordo com o representante da Cezan, moradores e comerciantes da região podem ficar tranquilos. O trecho estará liberado para tráfego ainda hoje. E a pavimentação será feita assim que possível. Vai depender do tempo. Nós vamos estar recompondo a vala, fazendo a compactação e programando a pavimentação.